O meu nome é Cláudio José Airosa Rosieri e darei agora início ao capítulo 2 de Jesus Histórico, que é a continuação do tema intitulado Jesus Histórico, iniciado no meu capítulo 1, publicado com uma entrevista minha do ano de 2010. No meu vídeo anterior, intitulado Entrevista Jesus Histórico, eu menciono o controverso livro da doutora Bárbara Thierry, intitulado Jesus the Man, o qual fora rejeitado pela comunidade acadêmica, como se a comunidade acadêmica fosse digna de alguma confiança e livre o suficiente para discutir qualquer assunto de forma isenta, livre das amarras da comunidade financeira internacional, que a controla por meio das fundações daqueles senhores tidos pelos idiotas de plantão, como acima de qualquer suspeita e que eufemisticamente denominam-se filantropos. Então, antes de dar início a este trabalho, usarei aqui como introdução a Wikipédia, que tem como título o nome do livro Jesus the Man, em português, Jesus o Homem. Jesus o Homem. Novas Interpretações dos Pergaminhos do Mar Morto, é um livro escrito pela estudiosa bíblica australiana e teóloga Bárbara Thierry. Foi publicado pela primeira vez pela Double Day em 1992 com o título Jesus e o Enigma dos Pergaminhos do Mar Morto, desvendando os segredos da história de sua vida. Usando uma ferramenta de decodificação que a autora chama de técnica Pecher, ela pretende ter descoberto evidências nos próprios evangelhos que efetivamente contradizem a história que narram de Jesus e sua missão. Ela chama essa história de significado superficial dos evangelhos, que é para bebês em contraste com o significado oculto. Usando este método, Thierry acredita ter descoberto, entre outras coisas, que Jesus era um membro da comunidade essênia, que sobreviveu à crucificação, e que ele se casou duas vezes. O livro foi um best-seller, e foi várias vezes sem impresso. Seu argumento foi amplamente rejeitado pela comunidade acadêmica. Conteúdo A tese central do livro, é que Jesus era o líder de uma facção radical de sacerdotes essênios. Ele não era de nascimento virgem. Ele não morreu na cruz. Casou-se com Maria Madalena, pai de uma família, e depois divorciou-se. Ele morreu algum tempo depois de 64. Dos Evangelhos do Novo Testamento e Pergaminhos do Mar Morto, Thierry constrói uma nova história do cristianismo primitivo, que ela afirma estar escondida na codificação Pecher. Thierry descobre que a biografia de Jesus escondida no Novo Testamento mostra que ele nasceu em Cunham, uma comunidade essênia ao lado do Mar Morto, em março, 7 a.C. Robert Van Wurz resume o relato de Thierry sobre a vida de Jesus da seguinte forma. Ele nasceu do casamento com uma mulher da linha sacerdotal real de Cunham, fez amizade com Páreas, e não fez milagres. Ele foi crucificado com Simão, o mago, e Judas Iscariotes em Cunham, mas sobreviveu por veneno de cobra que o deixou inconsciente. Jesus então casou-se duas vezes com Maria Madalena e Lídia de Filipe, pai de três filhos. Depois de vagar pelo Mediterrâneo, ele morreu na obscuridade em Roma. As ideias distintas de Jesus surgiram dos essênios. Em março, 17, ano Dómini, ele foi iniciado aos 23 anos, e tomou uma posição política em favor de seu pai, espiritual, Anais. O sumo sacerdote, que ensinou a paz com Roma e a promoção dos gentios. Ele foi rebatizado por João Batista em março de 29, ano Dómini. Thierry diz que João é idêntico ao professor de justiça dos essênios, elogiado nos pergaminhos do mar morto. Jesus logo se separou de João, tornando-se um dos líderes de um partido chamado de Doze Apóstolos, alguns dos quais, incluindo Judas Iscariotes e Simão, o mago. Eram fanáticos, e outros, incluindo Jesus, pacifistas. Por causa de sua oposição a João, Jesus é referido nos pergaminhos do mar morto, como sacerdote da iniquidade. Thierry examina cada um dos milagres no Novo Testamento, e não encontra neles nada milagroso, mas sim eventos marcando pontos críticos na história da figueira, como o movimento era chamado. Thierry vê Jesus como um membro proeminente do movimento essênio. Sua proeminência derivava de sua descendência da realeza de Davi, bem como dos esforços de seu bisavô, que dizem ter sido Iléu, o Grande, e seu avô, Eli, para estabelecer escolas de instrução religiosa para judeus da diáspora. Ao contrário de Simão, o mago, a segunda figura mais importante do Novo Testamento de acordo com Thierry, Jesus era um pacifista. Ele se oposa aos fanáticos, pedindo uma reforma e renovação da religião. Isso levaria a um império judeu que anularia o Império Romano por seu apelo à razão e à moralidade. Resumindo, as afirmações feitas pela doutora Thierry estão listadas a seguir, juntamente com a minha confirmação ou refutação, que serão objetos deste trabalho. 1. Jesus era membro da comunidade essênia. Correto. 2. Jesus sobreviveu à crucificação. Errado. Ele nem mesmo foi crucificado. 3. Casou duas vezes. Correto. 4. Jesus não era de nascimento virgem. Correto. 5. Jesus casou com Maria Madalena e era pai de uma família. Correto. 6. Jesus divorciou-se. Correto. 7. Jesus morreu algum tempo depois de 64 DC. Correto. 8. Jesus nasceu em Curran. Correto. 9. Jesus foi crucificado com Simão, o mago, e Judas Iscariote. Incorreto. 10. Jesus casou-se duas vezes. Correto. 11. Em março do ano 17, ele foi iniciado com a idade de 23 anos. Errado. 12. Tirem afirma que João Batista era o professor de justiça na comunidade de Curran. Errado. 13. Jesus, por oposição a João, é referido nos pergaminhos do Marmoto como sacerdote da iniquidade. Parcialmente correto. Parcialmente correto. O movimento de Jesus levaria a um império judeu que anularia o império romano. Parcialmente correto. Espantoso é o fato de que nem mesmo aqui, na Wikipédia, é mencionada a afirmação de Tirem sobre a aliança da família do rei Herodes com Jesus. Ou o fato de que o movimento ao qual Jesus pertencia houvera, segundo Tirem, sido iniciado pelo rei Herodes, antes mesmo do nascimento de Jesus, incorretamente mencionado por Tirem, como sendo 7 a C. A partir de agora, então, dou início ao estudo dos itens relacionados acima e muitos outros mais não mencionados por Tirem, como, por exemplo, a identidade do pai biológico de Jesus. Como estamos agora na época de Natal, em que se comemora o nascimento de Jesus, vou abordar este tema natalício e iniciarei fazendo uma pergunta. Jesus nasceu mesmo nesta data de 25 de dezembro? Para responder a esta pergunta, me dirijo ao livro intitulado O Mito Jesus do Pantera, de minha própria autoria e publicado no ano de 2009. O livro é esse, O Mito Jesus do Pantera. Eu vou ler aqui, na página 11, sob o título, O Nascimento Mítico de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se a juntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher, e não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, e pôs-lhe o nome de Jesus. Mateus 1, 18 a 25. Ora, continuando, agora com o texto do livro. Afora o fato de que o filho da virgem não recebera o nome de Emmanuel, como fora afirmado por parte do Senhor pelo profeta, a descrição acima, em Mateus 1, 18 a 25, carece de explicação. Por que, estando Maria e José desposados, não haviam ainda se juntado? Segundo Lawrence Gardner, em seu livro A Linhagem do Santo Graal, Há uma explicação para isso. Como nos conta Gardner, segundo as normas do matrimônio dinástico, e este era o caso de Maria e José, o mesmo era composto por um noivado e dois casamentos. O noivado era realizado aproximadamente três meses antes do primeiro casamento, que era realizado obrigatoriamente no mês do perdão ou Yom Kippur, setembro, mais precisamente no mês hebraico de Tishri, entre setembro e outubro. Uma vez celebrado este casamento, o casal era proibido de estabelecer relações sexuais até o mês de dezembro, quando então era liberado, mas somente durante a primeira quinzena deste mês. Isto servia para garantir que, se a esposa engravidasse neste mês de dezembro, o filho resultante nasceria no mês de setembro seguinte, novamente o mês do Yom Kippur. Terminados os primeiros quinze dias de dezembro, o casal era novamente proibido de estabelecer relações sexuais. Três meses após o mês de dezembro, em março, seria então realizado um segundo casamento como confirmação do primeiro, mas somente, e tão somente, se fosse confirmada a gravidez da esposa. Em caso contrário, começaria tudo novamente no seguinte mês de dezembro. Todo este processo tinha como objetivo garantir o nascimento dinástico no mês do Yom Kippur, em setembro, além de também facultar ao noivo a troca legal de esposa caso a primeira fosse estéreo. Por esse motivo, estando José e Maria desposados, não se juntavam, não exerciam relações sexuais, pois haviam passado pelo noivado do matrimônio dinástico em junho e estavam no aguardo do mês de dezembro. Entretanto, durante o período obrigatório de jejum sexual, Maria se achou grávida do Espírito Santo. A consequência lógica foi a tentativa de José em deixá-la, só não o fazendo por intercessão do anjo do Senhor, o anjo Gabriel. Então, eu termino comentando o que segue. É difícil para uma mentalidade moderna, pelo menos para mim, no século XXI, era dos superchips e supercomputadores, acreditar em gravidez por obra do Espírito Santo. E em anjo anunciador, o que essas lendas estariam acobertando? Agora, no mesmo livro, eu vou ler a página 13, sob o título O Anjo Gabriel. Durante o processo de matrimônio dinástico, nem mesmo os noivos se encontravam neste período. Quando José posteriormente encontrou Maria grávida, sua intenção imediata fora a de se separar, não só o fazendo pela intercessão do anjo Gabriel. Acontece que, novamente segundo Gardner, em A Linhagem do Santo Graal, o anjo Gabriel não era nenhum anjo miraculoso e sobrenatural, com asas. Naquela época existiam hierarquias sacerdotais, sendo que quatro delas eram a dinastia de Zadok, a principal. A seguinte, por ordem de importância, era a hierarquia de Abiatar, sendo seguida pela de Levi, ou Levita, e também pela Jairita. Estas hierarquias eram também conhecidas na comunidade de Cunhan, pelos nomes dos anjos do Antigo Testamento, ou pelo nome titular. A primeira, que era a dinastia principal, estabelecida lá na época de Abraão com o nome de Zadok, era conhecida pelo nome do Arcanjo Miguel. A segunda, em ordem de importância, era a hierarquia de Abiatar, que funcionava como representante da anterior e era associada ao anjo Gabriel. A terceira, a Levita, assim conhecida por ser a encarregada pelo transporte da Arca da Aliança, era associada ao anjo Sariel. Com respeito ao sacerdócio Jairita, era um posto hereditário desde os tempos de Davi, e a pessoa que assumia este cargo, independentemente de seu nome batismal, passava a ser conhecido pelo nome titular Jairo. Assim, os sacerdotes destas hierarquias, além de serem conhecidos por seus nomes de batismo, eram também conhecidos pelo nome dos anjos, ou nomes titulares da hierarquia a que pertenciam. Logo, Simeão, que era o sacerdote de Abiatar, era também identificado pelo nome do anjo correspondente, o anjo Gabriel. Foi exatamente este anjo Gabriel, de nome batismal Simeão, de carne e ossos, que, ao contrário do sonho fantástico, como representante da hierarquia sacerdotal de Zadok, intercedera junto a José, não como uma anunciação, mas sim como uma ordem compulsória, pois Maria, por pertencer a uma dinastia real, não poderia ser apedrejada por este ato de infidelidade. Assim, quando chegado o momento de dar à luz, Maria e José, que, segundo a Bíblia, estariam em viagem para Belém por causa de um censo, se dirigiram, na realidade, para um monastério essênio, onde Jesus nasceu no mês de março, bem antes da data prevista para o nascimento dinástico, em setembro, no mês do Yom Kippur. Por causa deste acidente de percurso, a data de nascimento de Jesus foi atribuída para todos os efeitos como sendo o dia 15 de setembro, de acordo com a regra do nascimento dinástico, como Gardner afirma claramente em seu livro. Como eu sempre faço, mato a cobra e mostro o pau, vamos então ao livro de Gardner conferir esta informação. A página indicada no livro encontra-se sob o título Tempos da Restauração, que está na página 103, cujo texto eu vou apresentar aqui e ler agora. Contrariando as regras, Jesus tinha nascido em 1º de março de 7 a.C., mas por questão de regularização, fora-lhe atribuída a data oficial de 15 de setembro, de acordo com as exigências messiânicas. É costume de alguns monarcas celebrar tanto o aniversário real como o oficial em datas diferentes, como faz a rainha da Inglaterra atualmente. Aqui se impõe uma pergunta. Mesmo que Maria não houvesse fornicado, o nascimento de Jesus era para ter ocorrido no mês de setembro. Por qual motivo lhe for atribuída a data de 25 de dezembro? A resposta encontra-se aqui mesmo, seguindo com o texto. Foi só no ano de 314 d.C. que o imperador romano Constantino, o Grande, mudou arbitrariamente a data oficial do aniversário de Jesus para 25 de dezembro, ainda comemorado hoje, e com muitas pessoas acreditando que seu nascimento físico se deu de fato nesse dia. Havia dois motivos para Constantino efetuar essa mudança. Em primeiro lugar, separava a celebração cristã de qualquer ligação com os judeus, sugerindo que Jesus era cristão e não judeu. Em segundo lugar, o reajuste do aniversário oficial de Jesus deveria coincidir com o costumeiro festival do sol pagão, chamado Saulo Invictus. Resumo da ópera, segundo a cronologia do matrimônio dinástico a seguir. José e Maria ficaram noivos no mês de junho, no aguardo do primeiro casamento no mês do Yonkupur, em setembro. Após a realização deste primeiro casamento, marido e esposa eram separados e proibidos de relacionamento sexual até a primeira quinzena de dezembro, em que o relacionamento sexual era permitido. Após esta primeira quinzena, novamente eram separados até o mês de março, quando então era realizado o segundo casamento como confirmação do primeiro, tão somente se a mulher estivesse grávida. Contudo, esta regra do matrimônio dinástico fora violada ainda no mês de junho, pois quando José se uniu a Maria, na primeira quinzena de dezembro, para os primeiros quinze dias de relacionamento sexual, encontrou Maria grávida. Então, a pergunta é, onde estava Maria quando engravidou? E com quem Maria fornicou para engravidar? Estas respostas serão respondidas no próximo vídeo, que versará sobre a identificação do pai biológico de Jesus. Por ora, vou apenas completar com alguns poucos esclarecimentos a respeito do vídeo passado em que identifiquei Madalena por intermédio da ópera Pasval, de Richard Wagner. Esta identificação, feita por mim, não pode ser encontrada em lugar algum, por ser desconhecida de todos, com exceção dos globalistas que conhecem a história real do mundo. Este é o caso de Lawrence Garner, autor do livro A Linhagem do Santo Graal, mencionado aqui. Como eu sei disso? Eu sei disso porque posso identificar certas informações, certos detalhes e certas dicas, digamos assim, mencionadas nos livros dele, que as pessoas em geral desconhecem, e por isso, embora tenham lido, não conseguem identificar ou fazer as devidas conexões. Um exemplo clássico de informação privilegiada, mencionada por Garner, é a data de 15 de setembro. Prestem bem atenção, e eu faço questão aqui, de frisar esta data. 15 de setembro, atribuída ao aniversário de Jesus. Esta data não é escolhida ao acaso, e também não é regra para o povo judeu em geral, somente sendo aplicada à elite dinástica, que no caso da época de Jesus residia em Qumran. Existia também um motivo para que essa elite dinástica residisse em Qumran. Essa história é cumprida e não há espaço aqui para explicação, bastando por ora saber que este motivo a liga ao famoso bode de Mendes, que muito tempo depois seria representado justamente pelo número 15, nas cartas do Tarot de Marcélia, intitulada O Diabo. Da mesma forma que Maria Madalena fora representada como uma torre partida pelo raio da Igreja de Roma, na carta 16, intitulada Casa de Deus. Lembram-se que eu expliquei que Madalena não era o nome dela? Recordando, Madalena é uma corrupção da palavra hebraica Migdal, que significa torre em português, e a torre era usada para denotar a alta estatura de sacerdotisa nazarena que ela era. A palavra Migdal, então, tornou-se Magdal, Magdala e logo Madalena. Querem outro exemplo? O número 13, reverenciado pelos globalistas, na carta de Tarot número 13, representando a morte, ou seja, Memento Mori, que significa Lembre-se da Morte. O número 13 encontra-se exposto no brasão de armas nos Estados Unidos, nas 13 flechas na pata direita da águia, o ramo de oliveira na parte esquerda com 13 folhas e 13 azeitonas, as 13 listras vermelhas e brancas no peito da águia e as 13 estrelas acima da cabeça da águia. E por que o número 13? Sobre este assunto, do 13, ou Memento Mori, eu expliquei em detalhes no meu capítulo 9 de Superiores Invisíveis. Querem mais um exemplo cuspido e escarrado, que as pessoas sequer imaginam o significado? A carta 19, intitulada O Sol. No livro que eu li anteriormente sobre o aniversário de Jesus, menciona que a mudança do aniversário de Jesus para o dia 25 de dezembro, feita pelo imperador Constantino, foi para acomodar com o dia do solo invicto. Lembra? Pois é, Constantino foi um globalista muito esperto. O Império Romano estava em decadência e, para revitalizá-lo, Constantino precisava da aderência de novos súditos. Para isso, Constantino regulamentou o cristianismo. Entretanto, para não perder os fiéis da antiga religião mitraica, cujo festival maior reverenciava o Natalis Invictus Solis, ou seja, o nascimento do solo invicto, em 25 de dezembro, o que ele fez? Amalgamou as duas religiões numa só, juntando a fome com a vontade de comer, e, ao mesmo tempo, transferiu a data de nascimento de Jesus para o dia da festa do solo invicto, 25 de dezembro. Este é o significado da carta 19 do tarô, o solo invicto Jesus. Opa, peraí. Na carta tem dois meninos. Por que dois meninos e o que eles significam? É porque Jesus, como já falei várias vezes, tinha um irmão gêmeo. Eu vou tratar deste assunto em detalhes, mas, por hora, basta saber que Judas Iscariotes não traiu Jesus, ao contrário. Jesus, na Santa Ceia, diz para Judas, vá e faça o que tens de fazer. Jesus havia combinado com Judas de, através do beijo, indicar aos soldados um irmão gêmeo de Jesus, que era o globalista da época e que lutava com Roma contra o movimento Jesus. Acorde, gente. Mudando agora de assunto, Se eu identifiquei no vídeo anterior Maria, Madalena e Herodias como sendo a mesma e única pessoa, fica fácil identificar quem era o Jesus histórico. Só poderia ser o marido de Herodias. E quem era ele? Era Herodes Filipe. Assim como Herodias era neta do rei Herodes e Herodes Filipe era filho do rei Herodes, é lógico que o rei Herodes era o próprio José Bíblico. Consequentemente, por corolário, o rei Herodes era o pai adotivo de Jesus. Entendem agora o motivo pelo qual Bárbara Thirrem defende que a família de Jesus era aliada da família do rei Herodes? Ora, se Herodes Filipe e Jesus eram a mesma e única pessoa, então o nascimento de Jesus não pode ter ocorrido em 7 a.C., porque o nascimento de Herodes Filipe se deu sabidamente em 25 a.C. Vocês podem até me perguntar qual a garantia que eu tenho sobre a data do nascimento de Herodes Filipe. Simples. Como eu conheço a história toda, como aos poucos eu vou demonstrar, os pontos vão todos se fechar, sem deixar nenhum fio solto. Neste ponto, tanto Thirrem quanto Garner estão incorretos, porque os dois apontam o nascimento de Jesus para 7 a.C. Entretanto, Garner está ocultando a realidade, porque através de outros ingredientes contidos em seu livro, eu identifico claramente que ele oculta a verdade completa, levantando apenas parte do véu. O resto ele deixa para quem tem olhos para ver. Sobre o fato do José Bíblico e o rei Herodes serem a mesma e única pessoa, Garner comenta em seu livro na página 139, sob o título O Domínio do Graal. Dois pontos. Aspas. Dentro das sucessões judaicas reais, sacerdotais, angélicas e patriarcais, havia numerosos títulos dinásticos e hereditários, além de várias distinções de ofício e nomeação. Assim, era possível que qualquer indivíduo adulto fosse conhecido por uma série de nomes diferentes, de acordo com o contexto do momento. Fecha aspas. Este foi o caso do rei Herodes, que ficou conhecido na Bíblia como José, pai de Jesus. Novamente, por corolário, a Maria Bíblica, a mãe de Jesus, é identificada por mim como a esposa do rei Herodes e a mãe de Herodes Filipe, Mariane II, filha do sumo sacerdote Simão Boeto. Aguardem nos próximos capítulos todos os detalhes desta que foi uma das maiores invenções históricas da humanidade e que já dura dois mil anos. Muito obrigado, um feliz Natal, apesar das mentiras, é claro, e até o próximo capítulo.